A CIDADE NO BRASIL Joy. Até que você? tomei a Joy. Que que o que é? O que é isso? Descubra! O que é isso? Essa mulher é o conhecimento de você? Sim. É interessante. Descubra! O que é isso? Se eu ganhar, eu vou me enviar. É verdade? Beleza. Eu vou me ganhar. O que é isso? Entendi. O que é isso? Não se esqueça. O que é isso? 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 O que é isso?